Música Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai nos afro. A novidade é que, de uns tempos pra cá, um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas e mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Música